A China abriu pela primeira vez o mercado para produtos lácteos brasileiros. Ao vivo do Ministério da Agricultura, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, desde 1996 o Brasil negociava a abertura desse mercado que deve representar 45 milhões de dólares anuais em exportação de produtos. Agora, as empresas brasileiras interessadas em vender produtos lácteos para a China podem pedir a habilitação. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse e também anunciou a habilitação de 13 novas empresas processadoras de leite em pó para a Rússia. Agora serão 26 empresas brasileiras que vão poder exportar produtos lácteos para o país. Um potencial de incremento de quase 15 milhões de dólares anuais. A ministra falou que essas medidas trazem para o mercado interno expectativas de mais crescimento e de mais equilíbrio. Nós já comunicamos todas as empresas de lácteos do país e a nossa expectativa é que as mesmas 26 empresas que se habilitaram para a Rússia devem se habilitar para a China. Então isso vai trazer uma expectativa no mercado interno muito positiva porque nós temos dos 5 milhões de produtores, 800 mil produtores de leite. E sempre numa situação de muita penúria, muita dificuldade porque o leite não espera para o dia seguinte. O leite é o dia. Não dá para estocar normalmente dos produtores para o laticínio. Então isso vai trazer um equilíbrio melhor de preços para os nossos produtores, mais previsibilidade, contratos melhores. Então isso vai melhorar não só a nossa perspectiva de divisas, de exportação, mas melhorar a condição interna do mercado de leite no Brasil. Ainda segundo a ministra Kátia Abreu, o Ministério da Agricultura deve desenvolver um programa de qualificação e assistência técnica com cerca de 80 mil produtores de leite de 5 estados do país. Ana Gabriela. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Carolina. Obrigada. Obrigada.